Equipe Rosetta Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amado E tão sério E selvagem 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 Lecaute na arena, lecaute na arena Luz E no sistema de imagens Marinho Fly System TV Bem-estar animal Sina Para esse espetáculo acontecer Eu me preparei a vida inteira Desde o meu nascimento Meu tratamento Sempre foi diferenciado Cresci em um ambiente controlado Marinho Fly System Vídeo bem-estar animal Sina Marinho Fly System Halinho Fly System E Slime O que é isso? E vocês que queiram nos acompanhar É só entrar no YouTube Boa noite Henrique Moraes Boa noite Juninho Fera Boa noite compadre o Borges Bom trabalho boiadeiro Hoje os trabalhos nos comentários O primeiro curral com o Juninho Fera Alô Juninho Fera cadê você? O nosso comentarista das etapas internacionais Juninho Fera comanda o primeiro curral Junto com o Adriano Borges Adriano Borges E o que? Segura! Por isso cantamos A qualquer hora e em qualquer lugar Ele pode ir no jeito, pronto no jeito Venha o jeito na nossa primeira Vem a nossa primeira da noite de sexta-feira Valendo! A longa edição do Caça Talentos Equipe Rosenta Ele e Ângelo Gabriel Vieira Venha o jeito no Vinhelipaulista de Andradina Levando no 534 É tudo de propriedade do Paulo Emílio Por todo lado esquerdo Estrela Mega Norte Equipe Rosenta Primeira Roda e no Estouro! Toma cuidado E o que? A vida muda o show O trem sexto! Adriano Borges Toma juízo Me ajude a consertar Muito obrigado A você que está acompanhando No conforto da sua casa Vivo Pelo nosso território Nosso gigante Rincão Brasileiro Por todo jeito Ele continua o jeito Vem ele Ângelo Ângelo Gabriel Vieira Ele e Paulo Está de Andradina Ele vai no 534 No coque Está no reúne 30 segundos É tudo do Paulo E melhor pra poder Não bateu pra fora Deu a seta O Rúdulo Dimastro Limora Adriano Borges Boa noite Julio em Feira Com o par de curral Do Paulo Emílio Abril A noite de sexta-feira O palpão tinha caído ontem Boa noite Feira Boa noite Henrique Boa noite a todo Por presente E na primeira montaria Já entra em ação O plantel Númer 1 no Brasil Sia Paulo Emílio Trazendo todos os genéticos Já dá um pulo E entra de contramão Pessoal Por que contramão? Ele segura na alça Da corda americana Com a mão direita O animal dá um pulo E vem pra esquerda Ele cria um espaço Entre ele e a corda americana Ali não tem jeito Desce antes dos 8 segundos Infelizmente Sem nota Adriano Borges É inevitável Te amar assim Nossa Alô Tabaco Segura essa lonzeira Tabaco Só a minha voz No meu ponto Aqui no Novecento Por gentileza Só a minha Ok Toca a lonzeira Que é o Bruninho A noite de sexta-feira Segura a prefeira Alexandre Segura o novo Sextou em Magda É inevitável É inevitável Te amar assim Quantas vezes Digo não Roseta Estamos apresentando A lola edição Do Caça Talentos Equipe Roseta Uela 2024 Reconuzindo Levando Ruanda e Souza Ele paulista De americana Vai no abalo Veto de propriedade Do Paulo Emílio O portão do lado Esquerdo Bacana Eventos Levando Alto Olha Está aí mais um touro Um superstar Dentro da arena Um tourinho novo No tamanho Mas pensa Que ele é grande Na capacidade Já dá um pulo E com torço O cowboy Vai tomando pancada Na roça da corda americana E o touro É muito inteligente Ele faz Que vai vir para a esquerda O cowboy Tenta jogar seu corpo Só que é literalmente Colocado de lado De lado Fica complicado Para retomar o assento Leva melhor A bala do Paulo Emílio Aí é touro de genética Hoje é sexta-feira Sexta-feira Canseira E o que? Nada de tristeza Pega o mar Olha Eu queria parabenizar Toda a população de Magna Pela presença Muito obrigado A cada um de vocês Pela presença Muito obrigado A toda a nossa querida Região Sendo abraçada Muito bem Recepcionada Pela querida População de Magna Essa sexta-feira Vamos conduzindo Levando Só deixe nada mais Pra deixar você Faz me encontrar A minha estrela Verde Pula pronto Ele põe de no jeito Portão Portão F do Mijo Acaba levando Ajeitando Conduzido Garrado Por baixo Ele é o Wellington Carlos Tereza Ele é o Ticacô de São Paulo Levando no vulcano Perto de propriedade Lutião do Vale Ajeitando Conduzido Vem volta É hoje que eu pago Só os avenida É hoje que eu te arranco Toda minha vida E o que é? É hoje que eu estou Está no relógio Está no relógio Eu tenho 30 segundos Está no tempo Está no relógio Ele continua No jeito autorizou Até a corteira Bateu pra fora É o quilo duro demais Deu a seta ali Quebrou Entrou rodando Ajeita Ajeita aqui O jeito dispenso Do Limora Adriano Vargas É o plantel do Tião E do Felipe do Vale Trazendo sempre exemplar De pulos De alta qualidade Vulcano Vai testando o cowboy A todo momento Porque olha Olha como ele vai testando o cowboy Finge que vai vir pra direita Repica no pulo Finge que vai vir pra esquerda O cowboy está antenado Só que a hora que entra no giro Ele está curto E as esporas pessoal É feito de um material liso Pra não enfincar no animal Somente pra dar aderência As pernas dele patina E olha só Os nossos anjos da arena Os nossos salva-vidas Fazendo um trabalho excepcional Valeu Salva-vidas Adriano Vargas E mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Senhor Eu quero te mudar O tempo todo Você está na relação errada Adriano Vargas Mesmo com amor Ele pode no jeito Pronto no jeito Vem conduzindo Levando o Emerson Santos Oliveira Ele de novo Jardins Tocantins Ajeitando ele de novo Jardins no Tocantins Ele vai no Caralá É todo de propriedade No Tchou do Vale O portão tem uma Cria secada No rodo E o escape Levando É lá de você Embarca Mais uma Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu não amei Mas a senhora Mas a senhora Mas a senhora é o Xará Henrique Filho do Ogandrade Segura a Xará Valeu Henrique Aí é Rosita Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu não amei Adriano Vargas O portão, portão É o Pira-Sicaba No Rodrigo e o Escapi Estamos apresentando ao vivo Para o nosso Ritão brasileiro A festazinha A mão na edição Do Caça-Talentos Equipe Rosita Ele é a versão Santos Oliveira De novo Jardins Tocantins Tá no tempo Tá no relógio Tá no tempo Tem 30 segundos Ali Ele vai no Caralá É todo de um do Vale Autorizou Abre a porta Deu pra fora Eu acerto A leitura O escoe Se eu não refuxo O lugar Ajeita Ajeita Que jeito Tudo embora Tudo embora Olha mais um Superstar Dentro da arena Olha os bons tratos animais Um touro sadio Com muita pressão Touro carandá Vai impulsionar O cowboy pra frente O único freio Que o cowboy tem É o joelho Olha como ele vai Flexionando na paleta Tentando frear Só que infelizmente O animal Impulsiona ele Muito pra frente E ele desce Antes dos 8 segundos Esse cowboy Que vem de Nova Jardim Lá no Tocantins Onde vamos estar presente Lá no Tocantins Lá em Gurupi De 3 a 5 de maio 2 a 4 de maio Pela primeira vez Equipe Rosetta No estado do Tocantins Em Gurupi Mandar um salve Ao Carlinhos Maia Companhia Carlinhos Maia Lá no Tocantins Nosso parceiro Rogério Pereira Os camisa preta Juninho Feira Vai comandar Mais uma etapa internacional Lá no Gurupi No Tocantins Agora vai Sentir na pele Tudo aquilo Que se fez Beijar a boca De quem não Vem aí Ele muda Ele pode no jeito Portão Portão do lado esquerdo Levando a mais uma Ele falou Primeiro na Silva Ele de Santa Tereza No Tocantins Levando No 7-0-0 É tudo Tem propriedade Deu Paulo Emílio Portão No jeito Muda Esse é o Portão Ele joga Portão Ele bateu Para fora Deu acerto E com O Dulo De Adriano Vargas É O do latim É correia Coisa fica feia Mais um animal De genética Trazendo O que há de melhor No plantel Número 1 Do Brasil Tá aí Repare pessoal Como que o cowboy A mão dele Que segura Na alça Da corda americana Tem que ficar Muito arrochada Por isso que eles Passam Um breu Uma super cola Só que não Um breu Não há cola Que faça Contorno Desse de baixo Repara no replay Que a mão dele Vai escapar Da corda americana E ele dá Adeus A montaria Desce antes Dos oito segundos Sem nota Adriano Vargas Tira essa paixão Da cabeça Tira essa tristeza Do lugar Renética Paulo Emílio Temos aí Um super projeto Junto com a companhia Paulo Emílio Mandar um abraço Especial Ao Paulo Mulato A Bia Mulata Ao DT A toda pessoa Na fazenda Santa Marta Meu compadre Marrom Também o Thiago O galera do escritório Meu grande parceiro Paulo Emílio Apareceria junto A equipe Rosetta Nesse grande projeto Da genética de touro Da companhia E também Trazendo os novos co-boys Valeu a companhia Paulo Emílio A número um do Brasil Ah, ah, ah E agora como eu fico nessa casa Com sorriso O choruru Tira o jeito O pronto no jeito Vem conduzindo Levando o Douglas Douglas Henrique Dutra Ele mata o Grossense De Juína Vai no executor É todo de propriedade Do Paulo Emílio Foi tão bacana Eventos Tira o jeito O pronto no jeito Mota O que é? Adriano Vargas E na noite de hoje Surge a primeira parada Um cowboy Que tava pronto Pra briga de tudo quanto é jeito Repare pessoal O animal demora um pouquinho Pro giro E o cowboy Tava esperando ele O animal Que acha o momento certo O momento exato Pra entrar no giro Entra do lado favorável Do lado que ele segura Na alça da corda E repare Ele apoia o antebraço Na coxa E vai distribuindo O peso certo No momento exato O animal tenta puxar Ele pra frente Só que já tinha dado Os oito segundos Oito segundos Concluído Chegou mais uma vez Ali ó O pé de pano Nos nossos salva-vidas Fazendo um trabalho Excepcional E eu estou aguardando nota Olha Eu não sei hoje O que tá mais engraçado Se é a forma Do chapéu do Fernando Nosso fotógrafo de arena Ou a camisa Do Michel Intaniac Mas o chapéu do Fernando Superou a expectativa A camisa do Michel É a camisa E a camisa E o cantor de avião Não é menos do Texas Mas o chapéu do Fernando Mas quem dormiu em cima Será que teve flashback Essa noite Guilherme? 83.50 Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca É o que eu tenho mais É o que eu tenho mais Agriano Marges Dizer também que eu te amo Equipe Rosetta Mas gosto de ouço É o que eu tenho gasolina Pro homem, Dolores O som que você ouve Amar e o som Muito obrigado Tabaco Todo o pessoal Da técnica de sonorização Por aí O portão, portão, portão Do lado direito É Fito Lixeca Original Macarone Estamos apresentando A lona de som Do Casta Talentos Equipe Rosetta Muito obrigado Do Biroca E são Intoniaco Rosetinho Henrique Moraes Quinto Moreira Lá em cima Meus dias sem te ver E o que? Sando que sei de viver A senhora Adriano Vargas Olha mais uma vez Entrou em ação O plantel Chão do Vale O Chão que é um dos mais experientes Tropeiros da atualidade Vem lapidando E revelando animais E tá aí ó Mais um super animal Maracatu Já dá um pulo Roda praticamente dentro do brete Só que pessoal O eixo central da montaria É a corda americana E o meio fio do lombo do animal O cowboy vai perdendo Vai atrasando E ele vai afastando da corda Quando ele afasta É crucial Desce antes dos oito segundos Quero mandar essa montaria Henrique O pessoal lá de Paranapanema O tropeiro Chão Nos acompanhando Onde teremos uma grande etapa Lá em Paranapanema 18 a 21 do mês de abril Junto com o meu companheiro original Junto com o meu parceiro Romo Da estrutura O cumpadre Bicudo 18 a 21 de abril Tem as camisas pretas Do Rodentoros Lá na querida Paranapanema Adriano Vargas Quero flores sem vida Seu sorriso a mim Iluminar Alô, 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 Alô Se estiver fora da ordem Você troca, ok? Segue o baile Se é na ordem Ok, segue o baile Quero viver a vida E tem a evolução A evolução também conduzir O Lefano Lucas Lucas Barbosa Alô, Alô, segurou Segurou então? Vamos pro lado de lá Vamos obedecer a ordem Segundo as informações Que o Bruno Santana De Palmas No Tocantins Queria no Riacho Da WB Não vai se apresentar Vamos seguir a lista, ok? Então como o calvão Não vai se apresentar Bora pro lado errado aqui Certo? Passa o touro pra frente Respira a boideira Que você vai no próximo curral Vamos seguir a ordem Dos currais, ok? Então o competidor Que iria se apresentar agora Montando de número 8 Bruno Santana Silva De Palmas Passou as informações Pro nosso diretor de arena Nos coordenadores De currais Ele não vai se apresentar Tá contundido Ele iria montar Um touro riacho Da WB Então segue o baile Vamos pro próximo calvão Charles Eduardo Bora mineiro Ele vai levando Conduzindo Vem ele Bruno Santana Silva De Palmas No Tocantins Vem ajeitando Conduzindo No Riacho Procobret Procobret Bora gente Tá tendo um rodê aqui Magda Charles Eduardo Charles Eduardo Adriano Barges O embaixador Ele é o Charles do Mar do Almeida Ele vem de Honorópolis Vem mineiro Ajeitando Conduzindo Ele vai no 858 É todo de propriedade Do Paulo Emílio O portão estrela Mega Neste Ajeitando Mais uma Tinha um sonho Ir pra Nova Deu uma seta Deu uma seta Lembou tudo E mora Adriano Adriano Barges Eu cresci gostando De rodeio Depois dos meus 18 20 anos de idade Vendo na TV Rodeio Aquelas pedreiras Do Paulo Emílio Que pareciam Uns bitrem de carne Agora Eles vem com as pedreiras Mas animais de genética Animais novos Uma agarrotada Que nós conhecemos De ponta De fio a pavio Que torama Complicada Fera Touro super complicado Henrique Como você falou Touros de genética Assim a Paulo Emílio Vai apurando Touro de genética E tá aí Não poderia ser diferente Um pequeno animal Mas olha só A capacidade dele Já impulsiona O cowboy pra frente Ele toca no animal Ali já não valia mais nada Desce antes dos 8 segundos E a nossa equipe de paramédicos Chegando em cima do pedido Já socorrendo O nosso cowboy Pra ver Se nada de mais grave Aconteceu Adriano Barges Essa agarrotada Do Paulo Emílio Tá no momento Até no laçador Nosso Nosso campeão mundial Rafael de Brito Vai ter a montaria dele Da aposentadoria Colorado né Um pouquinho Colorado vai montar No vingador do terço Né não Colorado vai ter Vai ter que mudar o touro Vai ter que mudar o touro Agora tem que pegar uma coisa Mais apetitosa Viu Tem que mudar o touro Um pouquinho Nosso grande campeão mundial Do montanecentoros Até a aposentadoria Já no coloradão Manda abraço pessoal de Colorado 21 a 24 de um mês de março Estaremos juntos No maior rodeio do sul do Brasil Valeu Zé Américo Valeu Marcelo Siquieri A toda a diretoria Valeu Thiago Gordo A toda a equipe Valeu Fred Valeu doutor Diego O time do Colorado Não se encontra um grande amor Nessa avenida Pronto Ele é o Carlos Silva Castro Toda o ajeita Ajeita aqui Enche o dispenso Henrique Moura Adriano Barge Olha Adriano Já temos bandeira vermelha Dentro da arena Do nosso olhar clínico Do José Alaraújo Por que pessoal? A regra do nosso rodeio é clara Aquela mão de equilíbrio Não pode tocar Nem nos pretos Nem no seu próprio corpo E muito menos o animal O animal entra girando Ao lado contrário Da corda americana Pega de novo pra mim Gustavo Repare pessoal Que o cowboy vai perder O controle sobre as pernas O domínio A perna dele vai patinar Porque as esporas são lisas E pra ele não bater O rosto do animal Ele defende com o braço de equilíbrio Agora ó Olha lá Ele defende Ali já toca no touro Ali já não valia mais nada É por isso Que ele já cata ali Na corda americana Tenta desamarrar a mão Jardim é a bandeira vermelha Infelizmente Sem nota Adrima 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 Agradecer ao parceiro Atacadão Pneus, o Paulinho, lá de novo o Congresso e toda a galera do grupo Rodeio está na veia. São pessoas que acreditam e apoiam e torcem sempre pelo nosso campeonato da equipe. Rosita, obrigado aos amigos lá do Pará. É o norte do Brasil, tem Rodeio Bruto por lá. Adriano Barges. Ganhamos então, concluímos o nosso primeiro curral. Parabéns pelos seus trabalhos, obrigado pela sua presença. Muito motivante para a gente que ontem e hoje, um jovem locutor lá do interior do Paraná, lá de Uraí, lá no norte velho do Paraná, que faz um super trabalho, postura, correta, voz, timbre e uma pegada bacana. Parabéns, nosso parceiro Adriano Barges. Olha, muito obrigado a todos da prefeitura do município de Magda, ao nosso prefeito Alexandre, vice-prefeito Rodolfo, todos que integram o Fundo Social de Magda. Muito obrigado a Henrique Moraes, Bichão Antoniak, muito obrigado a Rosetinha, muito obrigado a Miroca, muito obrigado a Cleiton Moreira. Se encontramos numa próxima ocasião, vai na fé, que vou na garganta! Vai na fé, que vou na garganta! Amém, Adriano! Vamos então agora, já no jeito é gostar dos vídeos das nossas próximas etapas aí, as próximas etapas que virão agora, que mandou o vídeo pra gente, a gente passa agora, rapidinho, a ação, na próxima parada, os meninos de camisa preta e equipe Roseta! Bom, Henrique, enquanto o vídeo não chega ali, quero agradecer mais uma vez a você, ao Rogério Pereira, a todos os envolvidos aqui do Nono Caça Talento, por abrir um espaço mais uma vez, eu quero agradecer pelo convite, e estar presente nessa cidade maravilhosa, aqui em Magda, fazendo parte, mais uma edição, do grande Caça Talento. Valeu, Henrique! Vamos então agora, no nosso vídeo, dos nossos patrocinadores! E aí, 30º Encontro do Calvói de Piranji, de 7 a 9 de março, dia 7, Pedro Pau e Alex, o que é de alimentar? Tô fudido, quem deitar na minha cama só faz o mesmo pedido, o que é outro pra eu mesmo, mas eu tô na raiva de você, e agora como eu vim com a minha casa, com sorriso ou charudo, E aí, 30º Encontro do Calvói de 7 a 9 de março, em Piranji. Realização Clube de Rodeio Unidos de Piranji. Apoio Ikegami Supermercados. Está chegando a hora. de mergulhar na adrenalina do rodeio mais esperado da região. De 7 a 10 de março de 2024, Paranapuã se transforma na vitrine do rodeio, com os melhores competidores da equipe Rosetta e as melhores boiadas e tropas do Brasil. Prepare-se para 4 dias de pura emoção. Na arena, um verdadeiro espetáculo. Entre os camisa preta, encarando verdadeiros titãs e chifres. de 7 a 10 de março de 2024, venha viver a intensidade do verdadeiro rodeio show. de 8 a 10 de março de 2020. E aí, 30 de março de 2020. E aí, 30 de março de 2020. Você já estava com saudade de um bom rodeio? Um bom rodeio. Alô, Deodápolis. Deodápolis. Vem aí. Vem aí. Vem aí. A festa mais aguardada de 2024. Se prepara para 4 dias de grandes emoções, adrenalina e muitas conquistas. Vem aí. Apresento a vocês. Apresento a vocês. Rodeio Festival. Rodeio Festival Arena Frigo Mar. Arena Frigo Mar. A maior arena coberta do Brasil. De 14 a 17 de março, presença do grande elenco de competidores da equipe Rosetta. Em ação, em ação. O eletrizante rodeio em touros e cavalos. Com boiadas e tropas espetaculares. E na mesma pegada, provas de alto nível. Três tambores. Laço em duplas. Laço em bezerro. E Bulldog. Rodeio Festival Arena Frigo Mar. A maior arena coberta do Brasil. Com uma mega grade de shows. Quinta-feira, dia 14, abertura com Ria e Emanuel. E a rede de beijão, como nunca ver. Sexta-feira, dia 15. E chega a noite, a gente briga. João, Lucas e Walter Filho. A mistrata forma de amar. No sábado, o show mais esperado. Põe amor no coração e a roupa no fundo. Pra fazer você cantar e se apaixonar. Meu amor. Maria, Cecília e Rodolfo. A minha cabeça está mirada. E no domingo, dia 17. Esse coração idiota. Parece que gosta mesmo de sofrer. João, Haroldo e Betinho. E mais. DJ PH Freitas, todas as noites. E narrando as emoções do Rodeio. Almir Cambra, Humberto Júnior, Márcio Alexandre e Pena Branca. Rodeio Festival. Arena Frigomar. Ah, mas não tem como ficar de fora do Rodeio Festival Arena Frigomar. A maior arena coberta do Brasil. Entrada franca, todas as noites. Patrocínio. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. O maior Rodeio do Sul do Brasil te espera de 15 a 24 de março. O melhor cutiano do Brasil. A adrenalina do Rodeio em touros. E o charme das estrelas da NTT. No palco de show. Dia 15. Fred e Fabrício. Dia 16. Maiara e Maísa. Já sei o que é sair, como foi da história. Dia 21. Emerson e Gabriel. Onde eu vim parar. Dia 22. Luan Pereira. Ela foi embora com o meu moleque. E Léo e Rafael. Eu sigo a liberdade, eu rodo toda essa cidade. Dia 23. Rio Negro e Solimões. E o frio da madrugada. E Guilherme Benuto. É que eu ainda sou. Aquele assunto delicado. Dia 24. Ana Castela. Quando eu não cruzo, eu tenho. Festa do Peão de Colorado 2024. Somente Colorado supera Colorado. Aí, obrigado aos amigos que mandaram os vídeos aí. Agradecer a todos. Pessoal da Inágua Boa. Curtindo meu parceiro. Pessoal do Rancho Tura. Companhia Tura. Vamos estar em Água Boa. De 4 a 7 do mês de julho. Juninho, parabéns pelo seu trabalho. Você que é um cara que faz parte da nossa família há muito tempo. Vai estar em várias etapas com o campeonato. Homem que combate as etapas mais longe. Rogério Pereira, esse cara, o fera. Agora, homem. Antes que a Jurassic Park, ele atravessava o Brasil, o Lealdine. Agora você está de volta também para viajar com ele. Vai estar lá junto no Gurupi, no Tocantins, em grandes etapas. Obrigado, Juninho. Parabéns pelos seus trabalhos. Falou de hoje, compadre. Valeu, Henrique. Valeu, Rogério. Por sempre acreditar no nosso trabalho, estamos aí, firme e forte, com mais um ano, com essa parceria que vem dando certo, juntamente com Henrique Moraes, Rogério Pereira, todos os envolvidos do campeonato, família, equipe Rosetta, muito obrigado. Valeu por mais uma vez, por mais um ano. Valeu, Henrique. Valeu, Juninho. Agora, comentando os comentários do segundo burral, meu compadre Cleito Moreira, que recebe a casa. E narrando as emoções de Montané Centouros, a assessoria do Piano Pedrão, a sonoplastia do DJ Guti. Com vocês, de Monte a Brasil, eu sou o Paulo, eu sou o Monteiro. Alô, Magda, Estado de São Paulo, Brasil. Estamos chegando em nome de Deus. Agradeceu Henrique Moraes e todos os membros da equipe Rosetta, esse campeonato que não para de crescer, juntamente com o prefeito municipal. Estamos no município de Magda. A partir de agora, vamos para a pressão de Demócio. Um lugar onde todos são desafiados e colocados à prova do seu próprio destino. Ei, cowboy. Talvez esta seja a última chance de sobreviver a este mais novo desafio. É hora de esquentar a vitrola na manobra do DJ Guti, em uma ação sem limites. Contoando toda esta história com muita emoção na alma, com alegria, traduzindo a sua própria estratégia de vida. Um novo estilo com muito mais pressão. Uma nova verdade. Agora, aperta e não bambeia. De Monte a Brasília, São Paulo. Aí vem. Nelson Monteiro. Do jeito que o povo gosta. Alô, minha querida Magda, estamos chegando aqui, justamente com esse público presente que veio para a realização deste mega evento. Boa noite, Henrique Moraes. Boa noite, Juni Feira. Vamos votar para Ferrego de Verde. Nelson Monteiro. Vale o nono caça talentos da equipe Rosetta. Vamos para a primeira na equipe Nelson Monteiro ali. É o Emerson Santos e o Oliveira ele vem. De novo o jardim, no tocante, em estouro, o mineiro do chão no vale Aperta e não bandeia Aí bonito, como tiver Quem viajou, num grande amor Sabe que esta é a melhor viagem O boiseiro tá prontinho, ele senta em cima da mão Jogou a sobra da corda americana no cupim do boi Vai pedindo o portão pra ele ali Abriu a porteira, meu Deus do céu, entrou na roda ali, peãozão Garra no teu boi Olha Nelson Monteiro, touro, girando pro lado que o cowboy segura a corda americana E o replay vai mostrar, hein Um pulo e já volta pro lado esquerdo O lado que ele segura a corda Vai lutando que ele vai cadenciando no pulo, ó E ele usa bem a cintura, vai soltando a perna de fora Mas de repente, o touro vai puxar ele pra frente Na hora que puxa ele pra frente, ele vai de lado E infelizmente de lado não é avaliado Vamos no segundo abraço aqui O meu brother Heitorzinho, lá de Andeara Presente aí, meus grandes amigos Valeu Heitor, tamo junto Se você fosse a palestra, um homem que eu não tinha ever seen Se você fosse a palestra, um barrerito pra nós aí Aí, moada, manga, pra comissão do caça-talento O meu castelo de sonho, você foi minha rainha Aperta e não bambeia Chegou igual uma deusa perpumada como as cores Goiageiro vem preparando ali ao João Calitão Tavares Ele vem de novo a Chavantina no Mato Gros Touro pra ele, o motoqueiro da F-Bus do Fabiano É o motoqueiro da F-Bus do Boiago do Fabiano Prefeitão municipal, lá de novo, Horizonte Valeu Fabiano Aí é Roseta Cê sabe onde tá, entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai... O meu brother Heitorzinho, o meu ponto também O meu brother Heitorzinho, o meu pai está ali pegando O boiadeiro vem preparando ao João Calitão Tavares Vendo uma Chavantina no Mato Gros O boiadeiro tá embarcado numa máquina de pul Touro pra ele, o motoqueiro da F-Bus do Fabiano Pediu pra ele, meu Deus do céu Olha que pranchado, garra no teu boi Vamos aplaudir ele, aperte no Bambéia Vamos aplaudir Nelson Monteiro Touro motoqueiro Moleira, o cowboy da Chavantina ontem caiu do touro dele Mas ele tem capacidade com essa parada Possivelmente ele volta amanhã Na semifinal, às 19h30 E amanhã, rodeio mais cedo, 7h30 da noite, Cleiton John Caliton monta num touro de contramão E é como eu costumo dizer Da cintura pra cima o cowboy tem um peso Ele tem que saber distribuir esse peso Bora o touro anda no contramão dele Ele coloca o peso no lugar certo e no momento exato E vai juntos, 8 segundos Chegando a nota 76.75 Com opção ou não Onde é que ele gosta, né? Onde é que ele gosta, né? Hoje é sexta-feira Ele gosta, né? Tem opção da nota O senhor segurou um pouquinho Tem opção da nota Ou ao primeiro touro do repete O touro Maranhão do João Ribas Como o cowboy saiu da arena Mas como o juiz não tem jogado a bandeira Ele pode optar agora A nota 76.75 Ou um outro touro Normalmente, gente Na regra O cowboy não pode sair da arena Mas como Cochilaram na bandeira É É tudo ao vivo Opção O touro Maranhão do João Ribas Ele tem menos de 30 segundos A partir de agora Anota um outro touro Acabando o tempo O que topou na nota 76.75 Segue o baile Eu sexta-feira de novo Sextou Já sei aonde Isso vai dar É dia de show Eu venho preparando Ali é o Lucas Barbosa Ele vem de Cumaro do Norte No Pará Vai no touro Para ele É o patriota Do Alexandre Viaz Portão do Fito Minjeca Funciona ali Narrando Nelson Monteiro Vai no número Caça, talentos Equipe Roseta Limpiozão Vale vaga Pra grande Semifinal De sabadão Ali Portão do Fito Minjeca E da Orangina Macarrone Escuta aí O barulho Do foguete Que pena Que vocês terminaram Achei que A tua Pra sempre É isso O parceiro Gustavo Valeu Gustavo O cara que é um dos pilares Junto ao nosso evento Valeu Gustavo Valeu prefeitão Muito obrigado A todo o time da prefeitura Câmara Municipal Ao fundo social Valeu O companheiro Alexandre Valeu Japa Vocês são diferentes Aconteceu alguma coisa Põe a merda Prontinha Limpio Portão Abra a porteira Pelzão Agarrar no teu Boi Aperte no bambia Deixa o touro pular Nelson Monteiro Touro patriota Henrique Moral Touro patriota Touro complicado Touro difícil Ele vai torcer bastante Lombo Mente com a cabeça E infelizmente O cowboy perde o time Escapa a mão da corda E infelizmente Não pontua Só um recado importante A toda a população de Magda E os demais visitantes Amanhã A loja Vitas Cáutra Com horário especial Motivo do Caça Talentos A partir Até as 17 horas Para melhor atender Então A loja Vitas Cáutra de Andeara E será aberto Com horário Somente Por causa do nosso Caça Talentos de Andeara Valeu Guilherme Valeu Ju E toda a Karine E toda a equipe Da Vitas Cáutra Em nome de Meganet A internet Fibra Óptica Oficial Do nosso evento Meganet WG WG Agro Para Dupla Pidume Jeca Nosso parceiro Theo Pera Cigabano Atacadão dos pneus Com o pai do Paulinho Companhia WM Rodrigues Capim Obrigado A meu parceiro Lucas Cerezini Engenheiro agrônomo Teu referência Em sua propriedade Em sua fazenda Seu sítio Sua chácara A hélice agro Valeu Lucas Cerezini Aposto que ele mal Vai conseguir Dar uma Vai dar A nossa programação Um pouco mais cedo amanhã Amanhã a gente começa o evento A partir das 19 horas e 30 minutos Vamos direto amanhã Atenção os co-boys Que classificarem Para a semifinal Ok Amanhã Todos os co-boys Que estiverem parada Das duas turmas Estão habilitados amanhã Para voltar na semifinal 19 horas e 30 minutos A gente faz uma oração Já vamos direto Sem abertura Para a semifinal Do Rodentoros Do Casa Talentos Na sequência Abertura Com os 10 co-boys Que vão para a final Do Casa Talentos Com os 10 co-boys Amanhã A presença Do top 10 Do campeonato Da equipe Roseta Do ranking Nacional de Montanês De Toros Amanhã A noite estrelas Valendo Uma grande premiação Em nome do prefeito Em nome do fundo social Amanhã O time Dos camisas pretas Chegam aqui O top 10 Do campeonato Então amanhã 7 e meia da noite A semifinal direto Sem abertura Do Rodentoros Com a semifinal Do Casa Talentos Depois a abertura A final Do Casa Talentos Depois a noite Das estrelas Com o RZT 10 10 co-boys 10 co-boys 10 co-boys 10 montarias Na sequência Os dois Melhores pontuados Tem dois Toros Bônus Amanhã Na final Temos O filho do Briga Do grupo Pera E o toro Offline Da companhia Biaz Do Alexandre Biaz Amanhã O bônus Valendo Um super dinheiro Amanhã Com o time Dos camisas pretas O oficial Jovem Te pergunte O parada Dura Para nós Aí Boi Vem preparando Daniel Miguel S Ele vem de Olimpia São Paulo Vai no toro Comissário Do Alexandre Biaz Aperta E não Bambeia Você apresenta Nosso parceiro Rodrigo Mota Dos Dois Locutores Do Brasil Valeu Com o padre Rodrigo Mota Vamos estar Junto Na facilpa Eleições Paulista Valeu Mota Valeu Ei Que é Nande O Boi O Tá pronto E ele Tá no Reloj Ele Nos Trinta Segundo Abra Porteira Pelsão Entra Na tua Mão Joga O Bras E Morta No Teu Mô Nelson Monteiro Toro Comissário Que máquina Henrique Moral E máquina De pulo Toro entra Girando Contra Mão Contra Mão É muito Mais Complicado Repare Que o Cowboy Segura A corda Americana Com a mão Esquerda Toro Vai rodar Pro lado Direito Ele tenta Colocar O joelho Na paleta Do Toro Tenta Buscar O pulo Mas Infelizmente Ele é Literalmente Digestado Da roda Judiação Foi tudo embora Para o nosso bravaço Aqui Andando o pessoal Da Costa Rica Lá no Mato Grosso Sul De nove a doze Do mês de maio Tem etapa Da equipe Rosetta Em Costa Rica No Mato Grosso Sul Valeu Clebinho Estafa Parabenizar O Nelson Parabenizar Nosso parceiro Careca Filmando Emoções Quem nunca Tomou um café Lá no busão Da Filmando Emoções No caminhãozão No balzão Agora Filmando Emoções É lá Ele O super sistema De som Parabéns Meu parceiro Careca Obrigado Sonorização De hoje Com o sistema Para os shows E para o rodeio Com a Filmando Emoções Do velho Pedrão Do careca Aos amigos Lá da querida Vata Poranga Lá de Botuporanga Valeu careca Você é um cara Que faz falta No rodeio Você é um cara Dos nossos Valeu Cumpadre careca Somzinho Meia boca Aí é Rosete Passou no teste Careca Nelson Monteiro Foi embalde Desculpa A cara De palma Em meu saudade Eu te juntei Quando a raiva Tava no ar Eu fui O tronco A gente sabe E nunca foi falta Que amor Vem prepara Daniel Vem preparar Daniel Silvia Ele vem de novo Repartimento No Pará Touro Pra ele É o amor Bandido Do Fibus Do Fabiano Olha Nelson Um detalhe é o seguinte Esse cowboy ontem Fez a maior nota Da noite Está liderando a turma Com 89 pontos E ele é a indicação Do cowboy de cutiano Que muita gente Conosco Mauro Rodrigues Já vira aí Já mostrou Porque veio ontem Está com a vaga Praticamente garantida Precisa agora Manter a liderança Pra conquistar A vaga E a camisa preta Tão sonhada Vai pra cima Banderson Com o boy de novo Repartimento Vem lá do Estado Querido do Pará Equipe Rosetta Microfone Bora galera Vai com ele Abriu a porta Pelo do Ani Olha Já tínhamos Deu um pequeno problema No microfone Ali do Nos parceiros Do Nelson Monteiro Bandeira Marela O animal caiu Com o Calvonho Animal Amor Bandido Da FB Bulls Do Camiano Lá de novo Horizonte Moreira Na direita Um outro touro Touro Maranhão Da companhia Marca J No João Riva Do lado certo Touro Maranhão Para o calvonho Anderson Costa Silva Wanderson Costa Wanderson Costa Wanderson Costa Touro Maranhão Do lado certo Segue o baile Não se encontra um grande amor Nas avenidas O Baitaca Chonou Rosetta Pode ser uma paixão Vai cuida no da soja Dores Mas depois O banheiro Vem prepara Ele vem Ele vem de redenção No Pará Ele prevê É o Matheus De Andrade Dias Ele vai no Pará A louca da FB Busco Fabiano Aperta e não bambeia Eu passei na sua terra Já era de madrugada O boiadeiro tá prontinho Ele pede o portão Abra a porteira Meu Deus do céu Agarrar no teu arassar Zão Aperte no meu meia Jogo o braço Vai com opinião Que eu sou Mas você Nelson Monteiro Passada literalmente perfeita Que montada E o repre vai mostrar Segura no slow pra mim Gustavo E solta o pessoal vai ver Toro vai dar um pulo Olha o tanto que ele repica o pulo E vai voltar rodando pro lado esquerdo E o lado esquerdo é o lado que ele segura A corda americana E repare que ele tá com o queixo Cravado no peito Moraes Que montada Passada perfeita Concluindo os 8 segundos Parada louca Montou em dois touros Foram em dois touros Garante vaga E de quebra Vai assumir a liderança 86.75 Caramba Esquisito no mato Curte os modão E desce até o chão Não pegue o risco da vaca Meu parceiro Heitorzinho Tá aqui presente Já vai vendo Heitor Enche o olho Porque daqui uns anos É você montando nesses touros aí Tamo junto Heitorzinho Ela curte o modão E desce até o chão Não pegue o risco da vaca Muito menos o bailão Ela curte o bambu E o bambu em Magda Meu irmão Aperta e não bambeia Narrando Nelson Monteiro Deixar um convite Deixar um convite especial A população de Magda E dos visitantes Primeiro duelo de campeões Roteio em touros De Inhandeara Dia 30 do mês De março De 2024 Localização O rancho do Diniz A entrada é franca O estacionamento Um quilo de alimento Ou dez reais A partir das dezesseis horas É o sábado De aleluia Com o montário E asentores Um abraço aqui Ao Daniel Carote Ao Cristiano Ribeiro Kit Ao Botinha E ao Igão Segura Igor da Costa Igor da Costa Os amigos de Inhandeara Para o mês de junho Tem os camisa preta Na querida Inhandeara Mas foi Inhandeara Com super novidades Em breve Equipe Rosetta Valeu o conhecimento A Meganet A internet oficial A melhor internet De Magda De toda a região É Meganet A estrela eventos Valeu Luquinha Tadeu Valeu Lucão Valeu Branco E todo o time Da estrela organização A dupla fitu Mijeca Se tiver a moda bruta Aí no pente Aí meu parceiro Gut Do chapéu preto A volta de trabalho Aí nos amigos Do Mijeca Essa dupla Que sempre Quando a gente precisa Apoia os eventos Do rodeio Obrigado A dupla fitu Mijeca O chapéu preto Tá picando picado No Brasil Meu sonho É ganhar um beijo Da moça Do chapéu preto Meu sonho É ganhar um beijo Da moça Do chapéu Meu sonho É ganhar um beijo Da moça Do chapéu O chapéu vem preparando Ele vem de panorama São Paulo Vai no missionário Do Alexandre Biaz É o Murilo Barbosa Querendo vaga Pra equipe Roseta O boiadeiro da pontinha Ele nem sabe Que a responsabilidade Dobra a parte Deste exato momento Vale vaga Pra grande Semifinal De amanhã Noite de sábado É o Murilo Barbosa De panorama São Paulo Douro pra ele O missionário Do Alexandre Biaz Narrando Nelson Monteiro Let's go gringo Let's go gringo This is the rhythm All my life My life Oh yeah The rhythm All my life Deixa me derreter DJ Gucci Calvoi de panorama Ontem ele caiu Do touro dele Precisa pra voltar Amanhã Para de todo jeito Nesse touro E tem um super touro Missionário Do Curral da Biaz O Goiado de Nova Castilho Vai pra cima Calvoi Tá no croque Pionzão Agora é tua hora Aperta e num bambinho É Murilo Barbosa Ele vem de panorama São Paulo Touro pra ele O missionário Pede o portão Ali abre a porteira Meu Deus do céu Olha que branchado Vou tá no teu voo Nelson Monteiro Olha Nelson Monteiro Sem medo de errar Até um dos melhores Touros da noite Esse é o missionário Do Alexandre Biaz Sobre os comandos Do meu parceiro Bife O pai da Julinha Olha como o touro Pula Ele dá um pulo Ele vai aceitar o pedido Dois Entra o gênero Pular o direito Pular o do cowboy Segura a corda americana Mas ele vai perder o time A Roseta Ela é lisa Não tá ali pra ir fincar no touro E ela sobe Subiu a Roseta Ele dá adeus A montaria Infelizmente Não pontua Esse é o pessoal Do grupo Genética Bunky Bulls Pessoal Ligadinho da transmissão Obrigado Ao pessoal Também do grupo Rolo Roseta Valeu meu parceiro Dolgrão Valeu Cleiton Brandão O tricôr no Brasil O chiclete Aos amigos Do grupo Rolo Roseta Falar em chiclete Um abraço Ao Thiago Ao Ivan BH Aos amigos lá de Pedro Leopoldo Para o mês de junho Tem os camisa preta No maior rodeio da grande BH Um dos maiores rodeios do Brasil Em Pedro Leopoldo Do Minas Gerais Outra vez Ela buscou Acompanha o nosso rodeio também Meu parceiro Nivardo Figueira O afinado Lá na Buritama Segura Vardo Segura Coelho Boiadeiro Um abraço Um abraço Ao prefeito Patinho Ao Joacir Meu parceiro Leandro Pacheco O vice-prefeito Lucimar Lá de Nova Lusitânia Acompanha o nosso rodeio Ao vivo Um abraço A toda a equipe Foi tudo embora Morais Corruímos então O nosso segundo curral Parabéns Nelson Monteiro Amanhã Sete e meia da noite Tu tá escalado amanhã Pra decisão Sempinal Dos cowboys Do Caça Talento Segura o rodeio Parabéns As suas considerações Falando de hoje Obrigado Henrique Obrigado a toda a comissão Do Magda Caça Talento 2024 Muito obrigado A esse público presente Que veio a brilhantar Essa festa maravilhosa Um beijo no coração De cada um de vocês Até amanhã Se Deus quiser Nelson Monteiro Vamos então Meu parceiro Gustavo Com os vídeos Das próximas etapas Da equipe Roseta Alô Figueirão E região Terceiro rodeio Feste do Figueirão 2024 Esse é o rodeio Que eu entro E não saio É do dia 1º A 5 de maio Rodeio em touros E cavalos Equipe Roseta Com os melhores Competidores Do Brasil Na quarta-feira Dia 1º de maio Dia do trabalhador Tem atração Surpresa Na quinta-feira Dia 2 Tem o fenômeno Nacional Guilherme Silva Isso mesmo Guilherme Silva Ao vivo Na sexta-feira Dia 3 Tem show Nacional Com eles Douglas e Vinícius No sabadão Dia 4 Prepare o seu coração Show nacional Com César e Paulinho No domingão Dia 5 Cavalgada e almoço Para comemorar O dia do trabalhador E ainda Praça de alimentação Parque de diversão E muito mais Terceiro Rodeio Fast Do Figueirão Em maio de 2024 Eu não vou ficar fora dessa E você? Vem aí 30º encontro Do cowboy de piranji De 7 a 9 de março Dia 7 Pedro Pau E Alex Depois me virar Eu tô fudido Quem deitar na minha cama Só faz o mesmo pedido Eu invito a encostar E quem vai encostar Mas eu tô Na raiva de você E agora Iniciar O que é isso? E agora como eu vim com essa casa? Com sorriso O charuro Etapa do campeonato Rosina Na Sampanto E Daniel Utilizado Hoje é o encontro Do cowboy De 7 a 9 de março Em piranji Realização Clube de Rodeio Unidos De piranji Apoio Ikegami Supermercados Está chegando a hora De mergulhar Na adrenalina Do rodeio Mais esperado Da região De 7 a 10 de março De 2024 Paranapuã Se transforma Na vitrine Do rodeio Com os melhores Competidores Da equipe Roseta E as melhores Boiadas E tropas Do Brasil Prepare-se Para 4 dias De pura emoção Na arena Um verdadeiro Espetáculo Entre os Camisa preta Encarando Verdadeiros Titãs De chifres De 7 a 10 de março De 2024 Venha viver A intensidade Do verdadeiro Rodeio Show Tocque boy Eu tiro o couro Da cascavel Eu tiro o guito Tô chegando Nesta festa Pra ter o seu verso Você já estava com saudade De um bom rodeio Um bom rodeio Alô Deudapos Deudapos Vem aí Vem aí Vem aí A festa mais aguardada De 2024 Se prepara Se prepara para 4 dias A equipe Rosetta A equipe Rosetta Em ação Em ação O eletrizante rodeio em touros e cavalos Com boiadas e tropas espetaculares E na mesma pegada Provas de alto nível Três tambores Laço em duplas Laço em bezerro E Bulldog Rodeio Festival Arena Frigolar A maior arena coberta do Brasil Com uma mega grade de shows Quinta-feira dia 14 Abertura com Rian e Emanuel Sexta-feira dia 15 João Lucas e Walter Filho No sábado o show mais esperado Para fazer você cantar e se apaixonar Maria Cecília e Rodolfo E no domingo dia 17 João Haroldo e Betinho E mais DJ PH Freitas Todas as noites E narrando as emoções do rodeio Almir Cambra Humberto Júnior Márcio Alexandre E Pena Branca Rodeio Festival Arena Frigolar Ah, mas não tem como ficar de fora do rodeio Festival Arena Frigolar A maior arena coberta do Brasil Entrada Franca Todas as noites Patrocínio Governo do Estado de Mata Grosso do Sul O maior rodeio do Sul do Brasil te espera de 15 a 24 de março O melhor cutiano do Brasil A adrenalina do rodeio em touros E o charme das estrelas da NTT No palco de show Dia 15 Fred e Fabrício Dia 16 Maiara e Maísa Dia 21 Emerson e Gabriel Dia 22 Luan Pereira Ela foi embora com meu moleto E Léo e Rafael Dia 23 Rio Negro e Solimões O frio da madrugada E Guilherme Benuto É que eu ainda sou O que eu? A criança muito delicada Dia 24 Ana Castela Todo o tempo que eu já tenho Festa do Peão de Colorado 2024 Somente Colorado Supera Colorado Agradecer aqui a nossa ação dos comerciais Obrigado a dupla VIT do Mijecca Até o Brescabano A Meganet Alô Mineiro de Barbacena Prepara aí Que tu vai comandar dois currais agora Em nome de WG O adro não para Em nome de estrela A organização A próxima parada dos camisa preta No próximo dia 5 de março Vem por Tirendaba São Paulo Na Chaca do Jara Teremos o nosso nono congresso De normas e regras do campeonato No próximo dia 5 de março Você que é um grande profissional do rodeio Quer participar desse grande evento No dia 4 Um evento exclusivo Para os médicos veterinários Formados E para você Que cursa Medicina Veterinária Workshop Feliz tarde Vem conhecer o doutor Diego Que é o veterinário oficial Da equipe Roseta Presenciado junto a Senar Veterinário oficial de Colorado Londrina Junto as etapas do campeonato E também A doutora Natália Veterinária oficial Do Jaguariú No Rio de Janeiro Festival Próximo dia 4 Do mês de março O workshop para os veterinários Que possam também participar Do nosso congresso de regras No dia 5 A semana de 7 a 9 de março Etapa em Piranji São Paulo E de 7 a 10 de março Uma super etapa Em Paranabuança Paulo Vamos então Os comentários agora Do meu parceiro Hugo Andrade Esse que é o cara Prata da Casa Um dos grandes parceiros Que faz parte também Do time dos camisas pretas O Henrique Morais Vai comentar essa de rodeios Mas durante o ano A demanda de rodeios É tão grande Que em várias semanas A gente precisa Estar contando Com a colaboração De grandes amigos E grandes parceiros Hugo É um cara Que já há mais de 6 anos Foi parte do time Dos camisas pretas Hugo Obrigado mais uma vez Por essa oportunidade Na sua terra natal Você que trouxe nós Aqui em 2019 Junto nesse grande rodeio E deu a oportunidade Junto ao prefeito Alexandre Ao vice Rodolfo Vai estar realizando Esse projeto E hoje Sexta-feira Casa lotada Agora vamos para o terceiro Curral Boa noite Hugo Andrade Boa noite Henrique Moraes Muito boa noite novamente Minha querida Magda Aproveitar o momento Henrique Em meu nome Em nome da população De Magda Agradecer a você Por mais um ano Estar aqui na cidade De Magda Juntamente Com o prefeito Alexandre O vice Rodolfo A Câmara Municipal De Vereadores E também Ao fundo social Realizando Um evento De qualidade Com shows E entrada franca Para a população De Magda A população Que merece Esse tipo de festa Então bora Para o terceiro Curral Da noite de hoje O terceiro Curral É o Pedro Ipano Que vai tocando Na sonoplastia Lá nos estúdios Marilson Com a sonorização Do filme Quanto emoções A assessoria do Pedro Pedrão O mineiro de Barbacena Uma das grandes revelações Da comunicação do Brasil Com vocês Igor Seolim Bem-vindo ao planeta Onde o rodeio é palco De emoções Incomparáveis Igor Seolim Com a grife Os vaqueiros Safrão Laqueados Santos Lanternagem Chacara 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 São Luís E Jomap Soluções Para o homem Do campo Respaldo Mediático Que torna Esteio O nosso Planeta Odeio Odeio Muito obrigado Martim de Jalos Cleiton Moreira Pela indicação Henrique Moraes Com a direção Do Michel Intoniak MW Produções Eventos Com a direção Do Miroca A partir de agora Panora Entre aqueles Que conhecem Sobre o mundo Que estamos Prestes a entrar Sabe Que o temível Espaço De tempo De oito segundos Se torna Uma Eternidade É Realmente Muito Tempo Igor Seolim Seolim Tá na hora De ir Contigo Porque a equipe Igor Seolim Chegou Com o Play Disco Do Pé de Pano Este é o elenco Para construir Mais um capítulo Dessa história Aí vem Igor Seolim Igor Seolim Alô Magda Boa noite A todos vocês Satisfação Em poder fazer parte Desse grande evento Já lá do Caça Talentos Da equipe Roseta O campeonato Que mais revela talentos No longo do todo O território nacional Em grandes rodeios Por aqui Vivemos grandes emoções É chegada a hora Para a gente debutar Nesse grande evento Meu companheiro Henrique Moraes Pela primeira vez Trabalhando ao lado Desse que está ao seu lado Hugo Andrade Boa noite Hugo Boa noite Henrique Moraes Boa noite Igor Seja bem-vindo Mineiro da Barbacena Lá da beira da 040 Hugo O Mineiro chegou Bora para cima O curral O terceiro Como o doco O terceiro curral Deu o W.O. Com o Biroca Você toca agora O terceiro O quarto curral É Rodentor Luzio Caça Talentos É Madre da São Paulo Bora Vem na primeira Vem na primeira do Igor Seolim vem trazendo Márcio Teodoro Moreira Ele é Mato Grosso Sul Mato Grosso Lá de Três Lagoas Embaixo vai no Cascavel A boiada é boa esperança A boiada do Milton O menino vai ajeitando No trigo da estrela Macnet estrela Funcionando pra cima dele A partir de agora É hora Márcio Teodoro Sul Mato Grosso Lá de Três Lagoas Tá na hora O menino vai ajeitando O boi vai pra cima Sul Mato Grosso E o Márcio Teodoro Moreira É o nome dele Aí no Cascavel A boiada é boa esperança A boiada do Milton Vai ajeitando No trigo da estrela Mega Net E o Fibra Ótica Levando até o conforto Da sua casa Todas as emoções Do Lama Na divisão Do Caça Talentos Da equipe Roseta O menino Certo no boi A partir de agora É a sua hora Vai pedir o portão Leva pra cima Estrela O menino Ajeita Vai no Cascavel A boiada do Milton Entra na tua mão Na tua mão Mereceu Volco Boi de jeito Tudo embora Hugo Andrade Abre a primeira Do curral do Igor O seu Lincoln Pedreira Chave de Touro Boa noite Igor E abrindo com Chave de Touro Como você Bem disse Um tourinho Ligeiro Esse é o Cascavel Da boa esperança Do Milton Girando pra trás O detalhe É que o cowboy Vai abrir a perna E sentar nos bolsos Olha lá Ele vai sair fora Do seu posicionamento Sai fora do fio Do lombo do touro Não conclui Os oito segundos Porém estão Sem nota Bora O menino vai ajeitando O menino vai ajeitando o boi Mais uma Vem trazendo Railon Wendy Ribas Ele é Mato Grosso E baila de Tiquira Embaixo é Coringa A boiada Com a esperança Manda pra fora Igor Seolim Da essa é o nosso parceiro Clebinho O homem da desimagem Junto aos três Obrigado Clebinho Cabezinha General Só guarda E parabenizar também A meu parceiro Danileira TF5 Mídia visual Responsável Por toda a mídia Da equipe Roseta Valeu Danileira Valeu Abner Henrique A Prime Go Junto com Guilherme Ferreira Cuidando de todas As mídias digitais E sociais Equipe Roseta Vai próximo Mato Grosso E vem de Tiquira Pediu o boi Ele vai no Coringa Vai na sua contramão Aí ele é seu Margento boi Volta Pulemora Igor Seolim Rapaz Que curral Na noite de hoje Que curral Na noite de sexta-feira Mais um bom animal Na boa esperança Do Miltão Esse é o Coringa Gustavo Pega de novo E vamos ver a saída Desse touro Uma saída bem ligeira Tentando puxar o cowboy Pra frente Ele tenta acudir Com as esporas Mas observe Como que a Roseta dele Vai patinando Pouco a pouco Ele pende pra esquerda E olha onde Que ele vai cair Na frente do touro Segura tudo DJ Segurou Magda E região Merece ou não Uma salva de palmas Os nossos anjos Da arena Olha a entrada Dos nossos anjos Da arena Chamando a atenção Do touro Pro nosso cowboy Sair ileso Moraes Esse é o time Roseta Bullfighter Ela do alto Paraíso No Paraná Mais um novo Solteiro Salva-vidas Bullfighter Valeu gringo Let's go Aí é cadenciado Gringo Let's go O clube Doido Costa Vem trazendo Leonardo Aburquerque Vieira Segura essa Pé de mano Vem trazendo Leonardo Aburquerque Vieira Vem apriando Lá de Bujari Vai no catatau A boiada Da fazenda Soltamata É genética Do Paulo Emílio No trigo Da fila Mijeka No trigo Da original Valeu Valeu Fabinho Macarroni Nosso muito obrigado No trigo Da porteira Da C Original Vai convenindo No trigo Da C Do Mijeka Valeu Não é do Buqueque Vieira O nome dele Vem de Bujari Eu leo Acriano Castatau A boiada Do Paulo Emílio Os amigos Da CWB Curtindo lá Em Orlândia Lá no bar Do meu parceiro Rogerim Valeu Louco e doido Os caras Da CWB Lá naquele Nossa Aquele puteco É bruto Valeu Rogerim Os amigos Lá de Orlândia O Acriano Tá pronto Vai pedir o portão Vai no catatau Do Paulo Emílio Entra na sua mão Tem o sinal de compra Vai pulando pra frente A ministra Fica aí Até o final Tudo embora Igor Seolim É Aí a genética Da Santa Marta É a genética Do Paulo Emílio A número 1 Do Brasil Tá aí A companhia De odeios Paulo Emílio Animal catatau Douro de genética E nitidamente Dá pra perceber Que o cowboy Tá com o ombro Contundido Olha lá Ele monta Com o braço baixo Ele não consegue acudir Jogando atrás da nuca Parte pro sacrifício Mas afasta Da corda Olha lá Estendeu o braço Tomou um puxão pra frente Não suportou Os pulos do animal Desceu antes dos 8 Bora Tá com o samaral Embaixo é o amendoim A boiada é a FH Bus O Felipe No trigo da Péu Se acabando A CWM O Rodrigo Escapim Mais de 10 anos De parceria com a equipe Roseta O menino vai ajeitando O dia que o mendor samaral Veio paulista A boiada é a FH Bus Tá no clock Tá no clock Tem 30 segundos Pra mandar pra fora Tem que ser agora O menino vai ajeitando O boi Vai conferindo o amendoim A boiada é a FH Bus Pra pedir o portão Levou pra fora Vai pra cima O menino vai paulista Vai ajeitando Vai voltar na sua mão Para nele Tá aí, sentadinho na corda, posicionamento perfeito Sensacional nos oito, papo é fora Vem, vem a primeira parada do meu curral, Diogo É, e vem o cowboy com 100% de aproveitamento Diego Mendonça Amaral, cowboy de Nuporanga, São Paulo E aproveitou o animal amendoim da FH Bulls do Felipe do Torresmo Animal tirando as quatro patas do solo no finalzinho Tentando puxar o cowboy pra frente E olha como que ele usa bem o joelho, olha lá Ele manda o joelho na paleta, vai neutralizando a força do touro E desce nos oito segundos, vai ser avaliado Chegando a nota, Moraes 80.25, pessoal da Vermed, assistência médica de prontidão Garante a segunda parada dele E garante praticamente já a vaga amanhã pra decisão sem final O competidor de Nuporanga, São Paulo O competidor Diego Mendonça dos grandes talentos dos montanecedores Quero agradecer aos amigos lá da Creúna, Goiás O prefeitão Claudio Omar, Portugal, meu compadre Danilo A CWM Muscapim, ao meu parceiro Renato Pires, diretor de rodeios lá da Creúna Que há três anos recebe a etapa da equipe Roseta pra semana de 27 a 30 do mês de junho Henrique Moraes e a Creúna, Goiás Agradecer a presença aí da filha do diretor de rodeios A Renatinha Pires, do Renato Pires em nome de todo o pessoal lá da Creúna, Goiás Valeu Renatinha, tá liderando o ímã da semana Bora O pedibano já caiu, velho Opa, essa moda aqui eu vou dedicar pra um amigo meu que eu gosto dele demais Hoje ele tá aqui, daqui a pouquinho tá no microfone Dois vives de quatro, ele tá seguindo esse time aí, segura a hood Vem embora, vem o menino lá do Tocantins, vem de Cariri do Tocantins, vem Robson, Marinho Bezerra Aí no Tocanha, boiado do Marca Jota, do João Ribas, o menino vai ajeitando do trinco da Estrela Meganet, fibra ótica, vai mandar pra fora A partir de agora, vai que eu vou contigo Seoli Nossa, tá da dona Michele, Michele, libera ele pra nós, Michele, que nem faz do ele, Michele Vai pra cima, Robson, Marinho Bezerra, vem de Cariri do Tocantins, embaixo é Tocanha A boiada é Marca Jota do João Ribas, o menino vai ajeitando do boi, vai sentando Tem que ser agora, tem que mandar pra fora Tá no bloco, tem 30 segundos pra mandar pra fora Esse é o momento, a partir de agora Vai no Tocanha, a moeda é Marca Jota, pediu o portão, levou o boi E graça no cupim, é pelo, já não vale nada Bigor Seolim Companhia de rodeio, Marca Jota do João Ribas Animal tocaia e olha que pedreira Gustavo, pega de novo, não abrir a porteira, a saída desse touro Observe a frente dele, olha a pressão dos pulos desse animal Levanta a frente, joga a garupa O cowboy, ele tenta acudir com as esporas Observe as rosetas dele, olha lá Quando a gente fala que é feita do material liso A roseta patina no momento que o cowboy mais precisa Olha lá, o tronco dele vai pra frente agora O peso desce pras esporas Infelizmente não conclui os 8 segundos Hoje não deu A partir de hoje eu não quero mais O Moraes, ó o Fidu Mijeca aí, ó o Fidu Mijeca aí É os amigos do rodeio, literalmente a dupla Fidu Mijeca Manda um abraço ao parceiro Marcos Batero Valeu Marcos, valeu ao vice-prefeito Rodolfo Obrigado Rodolfo, daqui a pouquinho tem o jantarra da noite Valeu prefeito Alexandre, valeu Gustavo A todo o time de Magna Ao fundo social de solidariedade É o município de Magna fazendo um super evento Ainda hoje tem Bruna Viola O Marcelo Adriano Silva, ele vem a Criano lá de Rio Branco Vai no Herança A boiada é marca J do João Rivas O menino vai azeitando o boi Agro Precisa é um trinco dele WG, o Agro não para Bacana Eventos vai mandar pra fora Vai pra cima Criano, vai pra cima Criano Vem de Rio Branco Marcelo Adriano é o nome dele Tá na sua hora Caralho O menino senta no boi Vai pra cima Marcelo Adriano Silva Vem de Rio Branco no Acre Vai no Herança A boiada é marca J do João Rivas Ele já vai sentando Tem posicionamento Tem que mandar pra fora Tá na sua hora O melhor momento é agora O menino vai azeitando o WG O Agro não para Bacana Eventos Junto com a gente aqui É a lona edição do Cação Talentos 2024 Essa é a hora que ela pega assim Moreninha, cor de mel Moreninha, cor de mel Tá essa, amigos, de partura Pra semana de 4 a 7 do mês de abril Pela primeira vez Equipe Roseta em partura São Paulo Junto com a companhia original Macarone Os comentários do Hugo Andrade Vai pra cima Criano Vai pra cima Criano de Rio Branco Ele é Marcelo Adriano Silva O menino vai ajeitando no Herança A boiada é marca J do João Rivas O menino trigo da WG O Agro não para Bacana Eventos O nosso muito obrigado Vai ajeitando Herança marca J Eu sou eu Mediu o botão O botão levou pra fora Vai pra cima do Herança Do João Rivas Tá jogando de lado Perde a posicionamento Tudo embora Igor Seu Lindo Olha na montaria em touros É ação e reação Quanto mais próximo da corda O cowboy conseguir ficar É melhor pra ele O nosso primeiro pulo Sentadinho, encaixado Na sequência Ele já vai começar A medir forças com o animal Porque ele pende pra esquerda Ele saiu do seu posicionamento Na sequência Vai perder o contato Com a perna direita E vai ao solo Desceu antes dos oito Moraes Deixar um super abraço aqui Aos meus parceiros Na temporada 2024 A L3 Seguros Do meu parceiro Pio Lá de Gênero Salgado O homem tá com o chapéuzão Invocado Na noite de hoje Meu parceiro também Tolentino Da Tolentino Hats O chapéu que eu uso E recomendo Valeu também A LB Produção O LB ProArte Lá de Ponta Linda São Paulo E também A Cheyenne Wester Uma mega loja Que tem lá na cidade De Auriflama São Paulo E a Grif Thunder Bulls Valeu a Mariane Valeu a Devan Bruno César Nunes Ele é paranaense E vem de Terra Rica Embaixo é toque De agressivo A boiada do Neto Araqueto No trigo Da Pidumi Jeca Da Pidumi Jeca E da Cia Original Valeu Fabinho Macarone O boiadeiro vai ajeitando O boi vai pra cima Bruno César Nunes De Terra Rica No Paraná No céu da sua boca Hoje tudo fica assim Porque essa noite A lua é toda nossa Te fecho do chapéu Cabe você também Vai pra cima O Paranense Vai pra cima O Paranaense De Terra Rica No Paraná Bruno César Nunes É o nome dele Toque de agressivo A boiada do Neto Araqueto Vai ajeitando o boi No trigo da Pidumi Jeca Tá na sua hora Tem posicionamento Tem que mandar pra fora Vai ajeitando Milimetricamente calculados São seus movimentos A partir de agora Bruno César O seu momento Toque de agressivo A boiada do Neto Araqueto Tá no clock 30 segundos 30 segundos Pra mandar pra fora Vai na sua hora O menino vai pedir o portão Vai levar o boi Mandou pra fora Toque de agressivo Do Neto Araqueto Tudo embora Vigor Seolinho Boiada de inocência No Mato Grosso do Sul Vai na Nabucaina Plantel do Neto Araqueto Como diria o Neto Aí é máquina Meu patrão Toque de agressivo Manda abraço A meu parceiro Adrenaline Vitória E dar os parabéns Para Adrenaline Vitória E dos grandes juízes Do Brasil A de inocência Ele que adotou Agora o cabeça de onça Oficial O cabeça de onça Agora mora Lá na Fazenda Vitória Valeu Adrian Parabéns Na nova aquisição O cabeça de onça Oficial Foi vendido Por 15 reais Valeu Cabeça de onça Bora No segundo andar Meu apartamento A sala tão fria Vem trazendo Vem trazendo Anderson Diniz de Oliveira E de Cuiabá Ele é Mato Grosso Embaixo É combate A boiada Do Neto Araqueto No trigo Da Telpiracicabano Segunda-feira Passado Telpiracicabano Ficou mais velho Um abraço aí Telpiracicabano No trigo Da Cia Lá no Goiás A potência goiana A boiada A boiada Pronta Bem pra cima Do Neto Araqueto Combate Quarto-grossense De Cuiabá Anderson Diniz Tá na hora Eu posso dizer Que eu fui mágico Eu fui foda Até amanhã Esse é o pessoal Da F-Bus Do Fabiano Embretando Toro asiático Do lado certo O cabanho Que nem se apresentando Toro precioso Da C3P Antônio Anderson Berenas De Pinassolândia Embretando então Toro asiático Do lado certo Segue o baile Anderson Diniz De Oliveira Vai preparando O boi Embaixo É combate A boiada Do Neto Araqueto Ele é Mato Grosso E vem de Cuiabá O menino vai ajeitando O boi O trigo da Telpiracica Bando Se a BNL É do Rodrigo Escapim É lá de Goiás A estrutura do Caça Talentos É do Rodrigo Escapim Valeu Rodrigo Escapim Em parceria De mais de 10 anos 30 segundos No clope 80 segundos Pra mandar pra fora Anderson Diniz De Oliveira É o nome dele Vai ajeitando o boi Vai no combate O boiado Do Neto Araqueto Repedi o portão Levou pra fora No combate Do Neto Araqueto Jogou de lado Tudo e mora É Companhia Neto Araqueto Sempre com bons animais de pulo E tá aí um touro com muita força no lombo Olha lá Ele obriga o cowboy a tirar o olhar da frente do touro O olhar do cowboy sempre tem que estar na frente No pescoço e na cabeça do animal Na sequência vocês vão ver Solta de novo o Gustavo No primeiro pro segundo pula lá O touro já vai impulsionar o cowboy pro lado Olha o olhar do cowboy Ele vai olhar pro chão E infelizmente É ali que ele fica Sem a pontuação Na noite de hoje Vai conferindo No trinco da estrela Mega Net Tem moda Pé de pano Desenrola modão Desenrola em modão Que os homens gostam Bendita seja aquela noite Em que seu pai e sua mãe Fizeram você Tá levando a nova edição do Caça Talentos Da equipe Rosetta 2024 1024 Bora Estrela Mega Net Fibra o Atika vai levar pra fora Ele é sumado do Brancense Vem de pouso alto Maurício Tavara Silva Chamego A boiada é marca Jota do João Ribas Ele vai ajeitando o boi Vai pedindo o portão Vai tendo o funcionamento A sua hora é agora É Maurício Tavara Silva De pouso alto Sumado do Brancense Chamego A boiada do João Ribas É uma hora é Essa é a liga de irmã Não tem mais uma hora É uma hora é É você quando é tão tarde É você quando você morre É uma hora é A maestria Maurício Tavara Silva Esse é o momento Na nova edição do Caça Talentos Da equipe Rosetta Você vem do Mato Grosso Vem de Mato Grosso Vem de Pozo Alto Embaixo de você é Chamego A boiada é marca Jota do João Ribas Tá na hora Você tem namorado moça Você tem namorado moça Você tem mic na DJ pé de pano É essa hora que você vai sair Você tem mic na DJ pé de pano Se você tem mic na DJ pé de pano Me resta bolsa E me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Vai pra cima Maurício Tavara Silva De pouso alto No Mato Grosso do Sul O menino vai ajeitando O voo e vai conferindo Vai ajeitando no trinco Da estrela Mega Net Vibra Ótica Valeu Mega Net Levanta até o conforto De você que acompanha A gente pelas lentes do canal do YouTube Lá da equipe Roseta Mega Net Leva até você as emoções Da nova edição do Caça Talentos Estrela também O nosso muito obrigado Maurício Tavara Silva Ele é um sulmato grossense De pouso alto Vai calmo contigo Olha Anibal Chamego Não deu condições de solto No brete Em direito a um outro touro Anibal de número 3 Maracutaia do Tchão do Vale Do lado errado Pediu touro Então a partir de agora Entrou no clock Vai pra cima Maurício Esse sulmato grossense De pouso alto Vai levar o boi Vai pra cima dele Tá na sua mão Aí ele é seu Vai não cai Abra a perna Mostra o domínio Tem condição Parando no boi Desamar a sua mão Pula fora 1, 2, 3, 4 Boiada do João Rivas Que ele acertou Porque pegou Porque pegou o touro Com uma batida boa E o Gustavo Vai mostrar pra gente Novamente como que foi A montaria dele Olha lá Ele só espera o touro Pra entrar no giro A favor da mão dele Do jeito que ele gosta Cadenciado Jogando o braço Atrás da nuca Acompanhando os movimentos Do animal E chega a nota boa Moraes A maior até agora 88.25 Aí é Roseta Tem festa no Arranha Gato Valeu Arranha Gato Manda abraço Para o parceiro Tony Camargo Lá do Chapadão Tony Que é campeão No Arranha Gato No Fanha No Pela Jega No Cachorro Sentado Valeu Tony Camargo Dá 7 ouro Oferindo ele Wesley Simas Batista Ele é mineiro De Uberlândia Vai no Vim do Progresso A boiada é WB Do Will e do Bill Vai conferindo pra cima Wesley Simas Batista De Uberlândia Mineiro Vim do Progresso A boiada é WB O trigo da Agro Preciso Um WG O Agro Não para bacana Eventos Vai que eu vou contigo Nona edição Do Caça Talentos Da equipe Roseta É uma vez O pessoal da Meganet A internet de fibra Gaótica Obrigado a galera da Meganet Ao fundo social de Magda E marca aí a data A nossa final É 14 do mês de abril Em Londrina No Paraná Na Expo Londrina A final nacional Dos camisa preta Segura o compadre Rogerinho Pereira Os amigos da Divete Valeu Guilherme Valeu Rodrigo Valeu Douglas A galera da Divete Curtindo o nosso evento Ajeita o Boi Ajeita o Boi Senta na corda Vai pra cima Mineiro de Uberlândia Ele é o Wesley Simas Batista Vim do Progresso A boiada é WB O menino vai ajeitando Vai sentando na corda O melhor funcionamento Pra mandar pra fora Tem que ser milimetricamente Calculado os seus movimentos Wesley O menino vem de Uberlândia Ele é mineiro Vim do Triângulo O mineiro vai pra cima WG o Agro Não para Bacana Eventos Vai mandar ele pra fora Pode ir embora Deixem as lembranças Que restaram de nós dois Que a qualquer hora Vai se arrepender E a salgada No clock Tem 30 segundos Pra mandar pra fora Vai pra cima Caiu na direita Na contramão Jogou pra fora da roda Tulemora O Andrade É pesado de corda É pesado O Andrade Animal vim do Progresso Da WB Do William Do Will Se eu não me engano Esse touro Pertencia ao Henrique Moraes E foi adquirido Vem nessa boiada aí Da WB Do William Do Will Mais um bom animal Já sai praticamente Girando do brete Olha lá Ele dá seta Como a gente fala Na gíria do rodeio Com bastante intensidade Vai acelerando no giro E puxa o cowboy Pra dentro da roda Sem chances Pro cowboy Infelizmente Hoje não deu Moraes Eu vou ficando por aqui Pode falar Eu vou mandar um abraço Para o parceiro Paulinho Do Atacadão Pneus E o pessoal da produção Se possível aí Desligar os microfones Pra gente terminar o rodeio O pessoal da interferência Se possível aí Desligar os microfones E earphones no palco aí Pra gente terminar o rodeio Ok Agradecer ao parceiro Paulinho Do Atacadão Pneus De novo progresso Eu moro Da produção Desligar os microfones Pra gente A continuidade do rodeio Se não a gente vai Dar uma segurada no rodeio Até que desliga Ok É isso aí então Moraes Dá uma seguradinha Por gentileza Eu vou ficando por aqui Moraes Mais uma vez Agradecer A equipe Rosetta Henrique Moraes Miroca Rosetinha Michel Itomiaki Juntamente Com o nosso prefeito O Alexandre Vice-prefeito O japonês A Câmara de Vereadores Também É Todos os organizadores O Gustavo Tardioni O cara que vestiu a camisa E ajudando aqui Os nossos parceiros Da equipe Rosetta Mais uma vez É A realizar essa mega festa Aqui na cidade de Magda Deixar um super abraço A todos Os meus amigos de Magda E região Que graças a Deus São muitos Então eu não vou citar É isso aí então Amanhã tem mais Moraes Obrigado mais uma vez Fiquem todos com Deus Um abraço do Guandrade Até amanhã Valeu Magda Eu fui Parabéns Para os seus trabalhos Hugo Obrigado Gumpade Você aqui é o cara Que se hoje A equipe Rosetta Destaque Magda Graças a você Que lá em 2019 Por essa Super Com licenciadora E dois E Pessoal Pessoal Falta Dez Dez Montarias Se possível Segurar Desligar os microfones Que como é um recinto Fechado Recinto coberto As interferências São muitas Se possível Segurar os microfones Os earphones Também desligar As frequências Assim que também No rodeio A gente já libera Para vocês Para o show Ok Da Bruna Viola Por gentileza A produção da cantora Por gentileza Eles desligando Desligando aí Os microfones Para a gente dar Continuidade no rodeio Agora Os comentários Do meu parceiro Rudinei Pisola Rosetinha E continua Na arena Narrando Igor Sioli Bora Henrique Moraes Moraes Quinze anos De história Você disse E também Com a CIA WM Do Rodrigo Escapim O estado de Goiás Domina Roseta E Rodrigo Escapim Não é isso Morales Com certeza Deseja agradecer Deseja agradecer Companhia WM Do nosso parceiro Rodrigo Escapim Dez anos De parceria Desde 2014 A companhia original Antes mesmo De criarmos A equipe Roseta Já tínhamos A parceria Junto com Fabinho Macarroni Obrigado Ao seu Fabinho Ao seu Adilson Macarroni Ao pessoal da Bacana São oito anos De parceria O pessoal da Estrela Eventos Esse ano Completamos Cinco anos De parceria A gente atende Eles aí Nos grandes Jodeis do Brasil Volta para a Arena Os comentários Do Rudinei Bisólio Tem rodentoros Com o mineiro Igor Siolim Boa noite Meu companheiro Rudinei Rosetinha Boa noite Rosetinha Muito boa noite Meu parceiro É hora de show É hora de montar E asentoros Dando sequência Na nossa atração Da noite Roseta Bora E quanto a jeita Vai preparando Desce moda Feliz É a moda pipoco Do carnaval A moda do nosso parceiro Zulgo e Guilherme Vai estar conosco No rodeio de Mirasol De 19 a 27 do mês de abril Junto com a Org Show Tem o Guilherme Vasona Braquiara Passando o Lucas Santos Brito Ele é de Paraíso das Águas Lá no sul do Mato Grosso Vem do Mato Grosso do Sul Vai no provético A boiada do Alexandre Viage Nova Castilha e São Paulo A boiada de Nova Castilha Vai conferindo Lucas Santos Brito Sul Mato Grossense De Paraíso das Águas Vai pra cima Sul Mato Grossense Vai pra cima Lucas Santos Brito O menino vai ajeitando O boi Vai conferindo No trinco da estrela Mega Net Vibra ótica Vai ajeitando Pra cima Profético A boiada do Alexandre Viage O menino vai ajeitando O boi Puxa a corda Amarra a mão É seu momento É sua hora Vai que eu vou contigo Minha boca tá naquela fase Beijoqueira Só sentindo o gosto De Olha o teste O nosso parceiro Alexandre Cruel Valeu Cruel Vem você também Ao Carlinho do Cunha Ao prefeitão Alexandre Bateiro Obrigado pela hospitalidade E junto aos tropeiros Do Curral de Elite Valeu Carlinho do Cunha Valeu Alexandre Valeu cumpadre Cruel Aí é Roseta Cruel Vai pra cima Sul Mato Grossense Vem de Paraíso das Águas Lucas Santos Brito no clock Tem 30 segundos Pra mandar pra fora Tem que ser agora O menino vai ajeitando Vai mandando A bordo do Profético A boiado do Vioz Entra na sua contramão Engoliu na roda Já dispensou Tudo embora Igor Seoli É Igor Ele tá aí os trabalhos De Lucas Santos A bordo do Profético E olha como ele vai adiantar Os passos Ele adianta o produtor E ele vai ser engolido Pela roda E chega o nosso time De anjos da arena O time Roseta Anjos Bullfighter Team Chega na hora certa No tempo exato O Bituim Sem nota E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha Esse meu parceiro Alexandre Bananinha A Dona Josi Toda a família A Helena Ao Buxudinho E aos amigos Crutino Lá em São Sebastião Do Paraíso Nas Minas Gerais Valeu cumpadre Banana Bora Bora Eu e você Do parceiro Cleiton Aos amigos Lá de Ouro Verde do Oeste Valeu Cleiton Valeu Beto Agradecer ao Zorzo Ao Corveto Que não pede uma transmissão Ao Prefeito Gugu A todos os amigos Lá de Ouro Verde do Oeste No Paraná Onde a gente realiza Uma super etapa Do Carnaval Valeu a todos Lá de Ouro Verde do Oeste Aí é Roseta Valeu cumpadre Corveto Valeu São Paulo Verde Vamos lá Aqui ó Aqui o Miroca Dá um close no Miroca Aqui ó O Miroca que é um dos responsáveis Um cara que é parceiro Nosso braço direito do campeonato Há 10 anos Junto a equipe Roseta Um cara que realiza o Castalento E o telefone Miroca Parou de pipocar agora? Agora que parou Tem mensagem ainda hein? Ó E daqui uns dias Vai ter um novo bolão do Miroca Lá No 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 Na Semana Santa Vai ter O bolão Lá de Portilandaba Lá junto com o Silvio No Grupo Pera É só liga a Miroca A inscrição vai ser gratuita Viu Pionzada? Liga pro Miroca Vai dar um caminhão de prêmio Lá de Portilandaba Tudo no Tablet E o bom do Miroca Igor Que ele tem um computador Igual o nosso Ele tem um caderno De 1996 Quando a feiticeira Antes da feiticeira O programa H Fazia sucesso Acaba no caderno Da feiticeira É tudo no caderno Qual que é o ano Do caderno Moraes? 1996 Eu tava na sexta série Tem tempo hein O caderno Então o caderno Numa capa É a feiticeira Na contracapa É a tiazinha Valeu Miroca Tô no time do Baitaca O Pedrão parceiro Tá complicado hein Despedindo a equipe agora Partiu pra equipe Do treino Do Torniak Ô Moraes No caça talentos A equipe Baitaca Tá dando trabalho Na madrugada aí ou não? Os homens não tem limite Os homens não tem controle Rapaz Vamos mexer nesse assunto Então não Já se moda Pé de vó Hoje vou voltar De madrugada Olha a ação Do nosso parceiro Tiago Diogo de Faria Lá Sistema de imagens Apenas 15 reais Uma ripa valendo Uma novilha Girulanda Uma vizinha girulanda De um ano de idade Vocês podem fazer um pix lá E mandar O comprovante Daquele número 17981-173330 Ação social em prol Nosso grande cowboy Tiago Diogo Ele teve um assistente Há oito anos atrás Ficou na cadeira de rodas É um cara que ajuda Muitos cowboys Muitos novos cowboys Valeu Tiago Ele que foi campeão De Marretos Em 2010 Olha o Tiago Luiz a ponto Do Santos Ele é 4-6 de Nova Chavantina Embaixo é Xericão Na boiada E marca Jota Do João Ribas Vai ajeitando No trinco da vida Do Mijé Que dá-se original Pediu portão Levou pra fora É Xericão Do João Ribas Vai pulando pra frente Tá na sua mão Aí ele é seu No domínio Escapa a conta Por embora Rosetinha No terceiro pulo Eu achei que dava os oito Rosetinha É, tá aí os trabalhos Toro duro Toro Xericão É companhia marca Jota Do João Ribas Olha como ele dá o pranchado Ali ó Na mão e na contra Não vai pranchando E ele perde o contato Com o touro ali ó Antes dos oito segundos Infelizmente Sem nota Sem nota Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Meu amigo Lucas Zerezinha Engenheiro agrônomo Fazendo ele total Georreferência Nas propriedades rurais Sítios, chacras e fazendas A LC Agro Lá de Yandeara Valeu meu parceiro Lucas O homem das quatro mulheres Valeu Lucas Para cima Trazendo o Breno Diogo Benedito Ele é de Nova América Colina do Paraná Paraíso Bem pra cima No canasta Boiada Marca Jota Do João Ribas No trinto da tel Piracicabã No CWM No Rodrigo Escapim Na potência Do Goiás Vai pra cima Nova América Da colina Vai trazendo No Paraná Menino É canasta Do João Ribas Entra na sua mão Ele tira o assento Joga no alto O Limor E o Ivo Ivo É que toro duro São os touros Do curral de elite E tá aí mais um Touro Canastas da marca J E olha que excelência em pulos Olha que genética, boa Como é forte esse touro E na hora que entra na mão dele Escapa a perna, olha A Roseta é lisa e infelizmente Escapa, perde o contato com o animal Somente o tempo Oi amor, amor, amor Amor de dinheiro que cê deu no meu pescoço Fabiano Silveira Santos Ele é paulista, vem de Altair Embaixo é Jodó, a mulher é trânsito do tipo cabeludo O menino vai ajeitando o boi Vai pra cima, Fabiano Silveira Essa é gostosa demais, é só cair A esses amigos de Telemico Borba no Paraná 19 e 20 do mês de março Os Camisa Preta do Cutiano Chega na Expo Telemico Em Telemico Borba no Paraná Valeu Wellington, valeu Paulinho Os amigos lá de Telemico Borba Valeu seu Aloysio Tem os Camisa Preta Terça e Quarta, 19 e 20 do mês de março Em Telemico Borba A narração do Almir Câmara Os comentários do Henrique Moraes O Super Cutiano Lá no Paraná Mariano Silveira Santos É o paulista de Altair Embaixo é Jodó A Boela é 3P do tipo cariludo O menino vai ajeitando No trinco da estrela Mega Net Manda pra fora É xodô É xodô, é xodô, é xodô É xodô, é xodô É boiada 3P Caiu na contramão Fez nota É xodô, é xodô, é xodô, é xodô Ele vai pra cima da corda americana e faz a parte dele Chega a nota 88 pontos Ela foi embora com o meu boleto E pra judia deixou o cheiro dela Da minha camiseta preta Com o ciclo pronto Ele, Álvaro de Lima Ele é do Paraná Vem de Braganê Vai no poluído A boiada é de afeto Doadinho e do Firminha A boiada dura No trinco da Agro Prexígio WG O Agro não para Bacana, eventos O nosso muito obrigado Vai conferido pra cima Paranaense O Álvaro de Lima Poluído Boiada Da DF Igor Seoli WG O Agro não para Bacana, eventos O nosso muito obrigado Álvaro de Lima Vem de Paranaense De Braganê Vai coluindo No poluído A boiada é de afeto Doadinho e do Firminha Jogou pra frente Jogou tudo e bora É duro É duro Rosetinha É DF É do Duardinho e do Firminha Grandes touros ali Touros de qualidade E tá aí mais um Touro poluído Companhia DF Duardinho e do Firminha Nos comandos do Edão Aí ó Como a coisa fica feia Logo na saída Como ele dá um chasqueado Ali ó E chama ele pra frente E olha a pancada agora Boa Boa Gustavo Olha que pancada Que ele tá ali na saída Infelizmente Desce antes dos 8 segundos Mas tá aí com saúde Isso é o que vale Valeu Boiadeiro Valeu Boiadeiro Valeu Boiadeiro Na nossa transmissão online Através do YouTube Equipe Roseta Oficial E aí chefe Agora meu passe tá ali ó Negocie com a empresária Henrique Moraes A gente começa aqui E pegou o ouro Michel Henrique Moraes Montaria de Hill Rider Vem repete Vem conferindo ele Vem conferindo Anderson Costa Silva De novo repartimento No Pará Ele é paraense Embaixo é Maranhão Com a maiada Marca Jota Valendo Repete Valendo Hill Rider Os manda pra fora Rosetinha se não me engano Ele já foi um animal Não deu condições Volta Tem outra opção Tem a nova chance Rosetinha O animal caiu com ele Teve direito a um outro touro É para agradecer Todo o time de Salva Vidas Agradecer A União Nacional de Salva Vidas É para o meu parceiro Chiclete E todo o time Agradecer a presença É para o meu parceiro Túlio Bullfighter Salva Vidas Oficial Da companhia Paulo Emílio Estará junto conosco No Rio Preto Cantribus Valeu Túlio Bullfighter Agora o homem também Está como nós Cabeça de onça Túlio Bullfighter Gordo Marcelo Negão de Jales Todo mundo Zero álcool Wanderson Costa Silva De novo repartimento Lá no Pará Vai no Maranhão Na banhada Marca Jota É do João Ribas No tringo da vida O mijeque da C original O banhadeiro vai ajeitando O boi vai pra cima De novo repartimento Paraense Está na sua hora São lembranças E momentos Tão marcantes O jogo pra fora Vai pra cima do Maranhão É marca Jota Do João Ribas Entra na sua A sua mão na direita Parando no boi Ajeitando o vinando De contramão Volta nele Sensacional Foi em cima do apito Rosetinha Será que para? Em cima da pinta E ele faz a parte dele Ontem Ele fez a maior nota Da noite E hoje Ele faz uma passada Perfeita ali Na mão dele E ele vai acompanhando Pula a pulo Sentado em cima Da corda americana E ele abre Aquela perna de fora Quase que pega De guarda aberta Mas ele volta E briga Luta até os oito segundos Quer parar Quer vencer Quer ser um menino De cabeça preta E ele faz a parte dele Oitenta e sete ponto cinquenta Aí é quando a gente fala Que para tudo Tem a hora certa Não podia ser o animal anterior Tinha que ser esse Deu parada Tem nota Manda para fora Tinha um sonho Ir para Nova Iorque A essa para os amigos Do Roseta Transportes Valeu Paulinho Verme Valeu Batata Valeu Seu Osmar A todo o time Valeu Airinho Ao Tricórnio Foi excluído o grupo Valeu Du Valeu Negobucha Aos amigos do transporte Os homens que levam o Brasil Nas costas Os grandes caminhoneiros Do Brasil A praça para todo o time A do grupo Roseta Transportes Vai conferindo Ele é acriano Vai mandando ele no boi Asiático A boiada é FIBEBUS O menino vai conferindo Vai ajeitando Vai controlando Tem que levar para fora Valendo o motorista E o guarda Está no clock Tem trinta segundos Para mandar para fora Esse é o momento Já se passa alguns segundos A hora é agora Tem que levar para cima Vai no asiático É boi duro A boiada é FIBEBUS Já é pulando para frente Vai voltar na sua Tanta coisa Vindo a parada Ele para Tem nota E aí está aí Os trabalhos de Antônio Anderson Ele vem no touro reserva E faz a parte dele Bandeira amarela na arena Ele vai ser avaliado Com a opção De ficar com a nota Ou de pegar Um próximo touro Terceiro touro De um rider Touro maracutaia Da companhia Tião do Vale A decisão é dentro da arena Nós vamos aguardar Aí a decisão Dos nossos juízes Em ser avaliado Vamos aguardar a nota Ou o próximo touro É nota 55.50 Já descartou a nota Próximo touro Maracutaia Da companhia Tião do Vale Do lado errado Eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Ele é Luiz Fabiano da Costa Ele é paraense Vem de Rio Maria Embaixo é a revelação A boiada é DF Do Doadinho e do Fuminho Vai ajeitando no trinco da estrela Mega Net Fibra Ótica Vai mandar ele pra fora Ele é paraense Vem lá de Rio Maria Revelação A boiada é DF Mandando ele pra fora Vai ajeitando o boi Vai ajeitando o boi Vem de Rio Maria Ele é paraense Luiz Fabiano da Costa Seu nome dele já pediu Portão revelação A boiada é DF Vai voltar na sua Pula pra frente Ajeitando o boi Acorda e escapa Vai tudo embora É São os touros Do curral de elite Fazendo parte Do caça talentos E esse aí Não é diferente Companhia DF Do Doadinho e do Fuminho E olha que excelente touro Como ele capa ali na saída Tentando reposicionar Mas ali ó De guarda aberta Infelizmente Afasta a mão Da corda americana E desce antes dos 8 segundos Sem nota Na cama 70 lentes Semana do movimento É que tudo Só não tem sentimento Na cama 70 lentes O Teodoro Moreira Vem de Três Lagos Ele é sumado do grossense Embaixada de Cristo Apoiado é DF Do Doadinho e do Fuminho Ajeitando na porteira Da água O prestígio Tá no gel Nosso muito obrigado Bacana evento Junto com a gente também Ajeitando pra cima Valendo a nova edição Da caça talentos Da equipe Roseta E gostos Seolim I saw the light I've been baptized By the fire In your touch And the flame In your eyes I'm born to love again I'm a brand new man Vai pra cima Márcio Teodoro A inuidade de Cristo A moeda é DF Do Doadinho do Fuminho Vai ajeitando oi Vai conferindo pra cima Agro pregígio O agro não para Vamos na moda Que vira lá Luiz Fabiano Luiz Fabiano é isso? Estão saindo de empreitamento Luiz Fabiano Calvão é de Rio Maria Aliás Acerta Luiz Fabiano Vai pra cima Luiz Fabiano Vem de Rio Maria Vai pedir o boi Vai rodar na sua mão Aí ele é na sua mão Rodando na esquerda Para Ajeitado Parado em cima do boi Dos oito segundos Vai chegar Só pula fora Aqui o Brasil para E a Roseta pega Olha Fantificando então Montaria anterior Foi do Márcio Teodoro Confirma Montaria anterior Parabéns Parceiro Do Idade de Cristo Do Doado Agora vem Luiz Fabiano Lá de Rio Maria No Pará Após a revelação Passando a perfeita Rodinei Oito segundos Do Paraense É onde ele caiu Do seu touro E hoje faz a parte dele Touro rodando Na mão dele Ali ó Ele ali ó Focado Determinado E sempre ali ó No compasso do touro É pula Pula É time A time Faz a parte dele Vem nota por aí Chega a nota Oitenta e seis pontos Passaporte carimbado Para a noite de amanhã A decisão semifinal A decisão Seus Calvões Amanhã A semifinal Às dezenove horas E trinta minutos A decisão Seus profissionais De amanhã Rodeio mais cedo Às dezenove e trinta Abril em Londrina No Paraná Na sequência Amanhã Teremos o top 10 Do campeonato O RCT10 O oferecimento Da prefeitura municipal Câmara de vereadores Fundo social Obrigado Prefeito Alexandre Rodolfo Falta do time Todos os dias Todos os dias Da 9ª edição Do Caça Talento Nosso YouTube Equipe Roseta Oficial E a gente Transmite tudo ao vivo Todas as noites E acompanha Na nossa transmissão Lá da minha querida cidade Lá de Luiz Ver Meu parceiro Maílson Segura Maílson Valeu Um abraço Guila E vocês Acompanhando também Então acompanhem Nas nossas redes sociais As fotos Os vídeos Instagram Facebook E também no YouTube Equipe Roseta Oficial Não tem diferença Você me faz Roseta Pé de pano E o homem gosta Sextou Magda Joga mais uma Do jeito que ele gosta Pé de pano Quer ver? Joga mais uma Joga mais uma Seu beijo é bom Mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade De Deus Estão juntos Ao Caça Talentos Da equipe Roseta O maior projeto Que revela Talentos Para todo O território nacional Campeões mundiais Já passaram por aqui E hoje Esses meninos Têm a chance Muito obrigado Agro Prestígio Nosso muito obrigado WG Bacana Eventos Estrela Meganet Fibra Ótica Fitume Jeca Essa dupla Que vem conquistando Todo o território nacional Cia original Telpiracicabando Cia WM Do Rodrigo Escapim Lá do Estado de Goiás Grandes estruturas Grandes eventos Do Estado de Goiás Assina também Juntamente com a equipe Roseta A partir de hoje Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais sofrer E amanhã também de Portões Aberta amanhã Tem a dupla Kelvin Gustavo Após o rodeio E temos também amanhã A dupla Léo e Rafael Os Meninos da Pecuária João Segue o baile Oi Moraes Um show desse Eu nem quero ver A equipe Baitaca Moraes Eu não quero nem ver Segunda manhã A tendência amanhã Terminar A nossa festa Do domingo Pela manhã Vai ter café da manhã Aqui No nosso acampamento No trailer Então parabéns A todo o time aí Que fez acontecer Esse super evento Vamos estar caminhando Para a última montaria Atenção para a produção Da equipe da Bruna Viola Vamos partir então Para a última montaria Da noite de sexta-feira É o rodeio em touros É Magda É a nova edição Do Caixa Talento Obrigado prefeito Município de Magda Fazendo a diferença Recebendo aqui Os cowboys De toda a parte do Brasil E amanhã O top 10 Da equipe Roseta Vem para a noite de estrelas Ao RZT10 Vai conferindo pra cima Antônio Anderson O nome dele Ele é acriano Vem lá de Pitaciolândia Vai no Maracuta E a boiada do Chão E do Felipe do Vale A porteira da estrela Mega Nerd Fibra Ótica Vai levar ele pra fora O menino vai ajeitando Ele é acriano Antônio Anderson O nome dele Vai que ama contigo Chão Egos Céolim Atenção Atenção Fernando Locão A Lívia falou Que hoje a tendência É clarear Bora O loucão A louquinha E a loucona Só faltou o louquinho Júlio Que ficou no vai A família Tá formada Antônio Anderson O nome dele Vem de Pitaciolândia Ele é acriano Vai no Maracuta E a boiada do Chão E do Felipe do Vale Vai ajeitando Estrela Mega Nerd Nosso Muito obrigado Vibra Ótica É levando até você As emoções A mão dele São do Cássia Talentos Vai pra cima dele Vai no Maracuta É a boiada do Chão Do Vale Roda na esquerda Bem na tua mão Ajeitando o boi Vem do lindo pra dentro Ele para Tem posicionamento Olha aí Tudo embora Na última da noite De sexta-feira E ele vinha fazendo bem A partir dele Brincando Pula Pula Mas infelizmente Ele vai afastando Da corda E esse movimento É crucial Não pode afastar Tem que estar No compasso do touro E infelizmente Ele desce antes Dos oito segundos Sem nota Moraes Ficamos por aqui Igor Parabéns pelos seus trabalhos Você volta amanhã No RZT10 Amanhã fechando a noite Junto com o time Dos camisetas pretas Amanhã você volta No RZT10 A noite de estrelas Com os co-boys Do campeonato Muito obrigado Moraes Muito obrigado Rosetinha Viroca Todos vocês Costumo dizer Que a carreira da gente São construída de degrais E numa oportunidade Como essa Eu acho que eu subi Alguns a mais Muito obrigado Estou muito feliz Em poder fazer parte Desse projeto Obrigado a todos vocês De Magda Obrigado a você Que nos acompanha Através da sua casa Fiquem todos com Deus Bom retorno Boa festa Até amanhã Se assim Deus nos permitir Fui Parabéns Parabéns Igor Vamos então apresentar na arena O nosso elenco de salva-vidas Os Bullfighters Da noite Abelecendo Salva-vidas O time Da União Nacional de Salva-vidas De Alto Paraíso Paraná Gringo Let's go De Esperança Nova Amor De Vedonça São Paulo Carralo Bofighter De Jacarezinho Paraná Chicão De Jacarezinho De São João Do Patrocínio Bituim Da cidade Presidente Olegário Minas Gerais Do competente Pé de Pano E Campina Da Lagoa No Paraná Adrianinho Bilbil E Pérola Paraná Popó Tesouro E São João Do Patrocínio Tampinha Bofighter E Pérola Paraná O competente Chicão Glorioso Salva-vidas A cabala O campeão Mundial De Montanhas E Toros Rafael José De Brito Vamos trazer Então na arena Agora O campeão Da noite Agora pra mim O campeão Da noite Montanhas Em Toros Com 88.25 Montou Toro Chamego Da marca Jota Do João Rivas De Pouso Alto Mato Grosso Sul Márcio Taverna Silva E aí então apresentando a maior da noite Henrique Eu me despeço por aqui Noite de sexta-feira Concluímos com sucesso Com a graça de Deus Vim pra essa noite Volto pra correria Agora partiu Lusa City Desde já agradeço Mais uma vez A nosso grande prefeito Alexandre A todos os membros aí da prefeitura Que fizeram acontecer Mais um Caça Talentos O nono Caça Talentos Nesse ano de 2024 Valeu parceiro Miroca Valeu Michel Valeu Henrique Juntos Somos mais fortes E a cada ano Fazendo um Caça Talentos Ainda melhor Valeu galera de Magda Muito esperto por aqui Valeu Noite de sexta-feira Concluída O Brasil para E a Roseta Pega 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 E o Brasil para E a Roseta pega Obrigado a todos Amanhã 10 horas e 30 minutos Voltamos Com a cena final Do Rodo em Toros Com o Caça Talentos Amanhã Na sequência As sinais Do Caça Talentos E também O nosso projeto RCT10 Com os 10 melhores Cowboys Do ranking Do campeonato Obrigado Prefeito Alexandre Vice Rodolfo A agradecer Nosso amigo Gustavo A todo o time Da equipe Roseta De mídia Ao time de assessoria Ao time de produção O staff Valeu Miroca Valeu Michel Parabéns Rosetinha Você que fez um super trabalho Ao lado dos meninos aí Nessa organização Os Cowboys Que tiveram nota Em ambas as noites Quem tem pelo menos Uma nota Volta amanhã Na semifinal Ok Então qualquer Cowboy Nas ambas turmas Que tem pelo menos Uma nota Volta amanhã Na semifinal Obrigado Fiquem todos com Deus E até amanhã O Brasil para O Brasil para E a Roseta pega Em Magda São Paulo Aqui é Roseta Mara Chewo And then Acaba Obrigado.